Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal 601 Coelhinhos. Hoje vamos falar sobre o cio das coelhas, e vocês já vão perceber porque é que eu estou a fazer assim. Vamos falar então sobre o cio, sobre os comportamentos derivados hormonal desse tal cio, e vou-vos falar também sobre os riscos de ter cios muito intensos, o que é que pode acontecer ao vosso coelhinho. Vamos falar também sobre esterilização nas coelhas, como é que é importante, porque é que há tanta gente que fala na esterilização e porque é que há pessoas que têm tantas dúvidas sobre esterilizar ou não as vossas coelhas, porque é que há pessoas que optam por não esterilizar e porque é que há pessoas que realmente são muito a favor da esterilização, porque há muitas campanhas por aí a falar sobre esterilizar coelhas, como é que é importante, os problemas que podem ser derivados destes tais cios, destes comportamentos hormonais, como é que isto pode até trazer a morte do vosso coelhinho. Por isso vamos falar sobre tudo isto neste vídeo. Somos a família 101 Coelhinhos. Somos recém-designers e amantes de coelhos e partilhamos a nossa história enquanto criadores responsáveis. Partilhamos o nosso amor pela jardinagem com o desejo de nos tornarmos autossustentáveis na nossa terra. Reciclamos e reutilizamos, poupando ao máximo para a proteção do meio ambiente. Confira dicas criativas aqui no nosso canal e também no link das nossas redes sociais em baixo. Bom, para começar eu vou-vos falar então porque é que eu digo CIO. Na verdade eu quando digo CIO ou falo do CIO nas coelhas é uma representação do comportamento dos vossos coelhos. Não é especificamente do CIO. Eu falo CIO porque é mais fácil de vocês entender o que é que eu quero dizer com certos comportamentos. Mas na realidade as coelhas não têm CIO. As coelhas estão constantemente nesse CIO. Ou seja, os óvulos estão sempre maduros, elas estão sempre preparadas para criar ali uma gestação, estão sempre prontas para ter bebês. Isto a partir, claro, dos 4 meses de vida para as pênhas, 3 meses para os machos. E estes tempos varia de raça para raça. Raças maiores acabam por ter a puberdade mais tarde. Portanto, é algo que varia, mas no geral para coelhos anões, coelhos domésticos, costuma ser entre os 3 meses para os machos e os 4 meses para as pênhas. E a partir então, deste quarto mês de vida das coelhas, elas podem então já começar a ter ninhadas, começar a ter bebês. A natureza criou os coelhos assim, sempre prontos e ativos para terem bebês, porque são animais que têm muitos predadores atrás deles, que constantemente estão a morrer na natureza. É normal que a natureza tenha criado um animal extremamente fértil para que a sua espécie evolua e que não acabe na natureza. Para vocês terem noção, as coelhas podem até ficar grávidas no mesmo dia em que têm o parto, ou seja, acabaram de ter bebês e mais ou menos 6 horas depois já estão prontas e já estão ativas, já estão a voar e já estão realmente prontas para ter outra ninhada e pode acontecer. E se vocês tiverem um macho e a fêmea juntos, é muito provável que aconteça. Para além dos coelhos serem extremamente férteis, porque têm muitos predadores atrás deles, eles também são coelhos que facilmente rejeitam as suas crias ou que as crias se nascem mortas ou têm algum problema no seu crescimento e acabam por falecer. E por isso é que os coelhos necessitam muito de reproduzir tanto, são tão bons a proliferar. As coelhos são dos animais que mais rejeitam as suas próprias crias. Isto não é porque eles têm falta de amor e carinho pelas suas crias, é porque simplesmente são animais que são muito frágeis, especialmente quando são muito bebês e também são animais que estão constantemente a serem perseguidos por predadores e para a sua própria defesa elas abandonam o ninho e vão ter outras ninhadas, outros bebês e são animais que estão sempre prontos para reproduzir. E já desta forma vocês conseguem perceber que são animais muito energéticos, têm mesmo muita energia acumulada, especialmente desta parte da reprodução. Por isso vocês devem ter atenção e devem ser compreensivos quando as vossas coelhas estão em momentos de CEO muito intenso. Isto quer dizer que elas estão com níveis hormonais extremamente altos, é porque elas estão realmente a precisar de reproduzir, porque faz parte da natureza delas reproduzirem, terem ninhadas, terem bebês, cuidar dos seus bebês, elas meio que quase que nasceram para ter bebês. A natureza preparou os coelhos desta forma e quando as coelhas não são esterilizadas, quando as coelhas estão sexualmente ativas, estão com as suas hormonas ativas, elas desenvolvem certos tipos de comportamentos quando não estão a reproduzir e sentem realmente aquela necessidade de produzir. Podem ser comportamentos como arrancar o próprio pelo do peito. Porquê é que elas têm este comportamento? Porque quando elas estão grávidas e vão fazer o seu ninho, elas arrancam o próprio pelo para fazer o ninho, para manter as crias quentinhas, porque elas nascem completamente sem pelo nenhum e precisam muito do pelo da mãe para se manterem quentinhas. Portanto, a mãe arranca o próprio pelo, dessa forma faz o seu ninho. Ela pode ter este comportamento mesmo sem estar grávida, porque são comportamentos derivados a nível moral e lá está, é o tal cio que eu falo. Não é especificamente um cio, mas é um comportamento derivado das hormonas dela, é a natureza dizer-lhe que ela está pronta e ela própria, psicologicamente, está pronta e quer ter bebês, por isso é que ela tem esse comportamento. Não necessariamente vai haver um problema dela ter esse comportamento de arrancar os pelos, é algo natural e é algo normal, mas se ela continuar a ter comportamentos de cios muito intensos deste género, pode levar a problemas sérios, que eu vou já falar para a frente. Outro comportamento muito, muito, muito comum nas coelhas é elas estarem constantemente a pegar em tecidos, constantemente a cavar o chão ou até mesmo a cavar, por exemplo, na vossa cama e a pegar no tecido e a tentar arrancar o tecido ou a tentar metê-lo na boca, a encher a boca com o tecido. Isso é um comportamento também de derivado hormonal. Porquê que ela está a fazer isto? Mais uma vez é para fazer o ninho para os seus bebês. Ela está a pegar em tudo que consegue, que seja quentinho, que ela sente que vai ser útil para o ninho para meter as bebês aconchegados e vai meter então num cantinho do seu espaço, num local normalmente onde ela se sente mais segura. Outro comportamento muito, muito, muito comum é elas pegarem em muito feno, mas mesmo muito feno, e meterem na boca e andarem com o feno na boca, malucas por todo o lado e cheinhas de feno, com feno a sair pela boca e elas depois mais tarde vão então cuspir a se ver em cima do local onde elas querem fazer o ninho. E mais uma vez, outro comportamento é fazerem buracos, estarem constantemente a cavar. Isso também é um comportamento derivado então a nível hormonal, é elas a quererem cavar uma toca. Os coelhos no seu mundo natural cavam tocas, labirintos autênticos do leixo da Terra e é onde elas formam os seus ninhos. Quando estão cá fora e estão a visitar predadores, eles batem com a pata no chão para emitir vibrações que os coelhos conseguem sentir quando estão debaixo da Terra. Normalmente eles vivem em grupos, em bandos com outros coelhos e outros coelhos estão lá em baixo a proteger os ninhos. Muitas vezes é assim que avisam que tem perigo, que tem predadores à volta para se manterem protegidos. Portanto é super comum eles estarem constantemente a querer cavar, constantemente a tentar fazer um buraco e a fazer um ninho. Isto são tudo comportamentos então a nível hormonal. É o tal cio que eu falo, mas não é especificamente um cio porque elas lá estão constantemente aptas para reproduzir. Portanto elas não têm especificamente um cio, ou seja, não têm tempo de início e fim. Elas estão sempre ativas. Quanto mais jovens for, mais ativas e mais comportamentos destes elas vão ter. Quanto mais velhas, menos comportamentos vão ter destes porque o ritmo e a aceleração delas já não está tão ativo, elas já não estão tão malucas para ter as ninhadas. Quais são os problemas que podem resultar deste tipo de comportamentos? Elas estarem completamente obcecadas para ter então as suas ninhadas e elas podem até começar a formar leite, começar a ter leitinho materno e isso pode provocar vários problemas porque o leite depois pode secar e ela pode ter vários problemas, pode ter quistos, pode ter cancro da mama, pode ter cancro do útero, pode ter vários problemas muito, muito, muito perigosos. Nem todas as coelhas têm este tipo de problemas, mas muitas delas têm e podem desenvolver caso elas não sejam esterilizadas. Por isso é que é muito importante vocês considerarem a esterilização nas coelhas, tanto que para o bem mental delas e psicológico não estarem constantemente adicionarem-se a elas próprias para terem bebês, assim como também físico, lá está, elas vão estarem constantemente a massacrarem-se, a arrancar o pelo ou até a formar leite, a começar a ter este tipo de comportamentos e isso pode ser muito prejudicial para a saúde física dela, mas também para a saúde psicológica e assim desenvolvem gravidezes psicológicas que é algo extremamente perigoso para as coelhas, que é então o facto de elas estarem preparadas para ter os seus bebês mas na realidade não estarem realmente grávidas. Existem outros fatores na esterilização que pode ser uma opção a vocês considerarem mas também pode ser uma opção extremamente perigosa, que é no meu caso as minhas coelhas elas não são esterilizadas, a alícia e a marota elas não são esterilizadas, especialmente porque elas já são com idades muito avançadas e quando elas eram mais jovens eu permiti que elas estivessem ninhadas para controlo hormonal e também corresponderem a essa necessidade que a natureza lhe estava a pedir portanto não é algo que eu aconselho a vocês fazerem mas é uma opção que eu optei fazer. Neste momento elas têm 5 e 6 anos quase 6 e 7 e já estão em idades muito avançadas que provavelmente não iam aguentar uma operação de esterilização que é super invasiva. Mesmo para coelhas jovens esta operação pode correr mal porque lá está é algo muito evasivo é elas atirarem os ovários atirarem o outro e é muito evasivo mesmo e a parte da recuperação também. A ver coelhas mais velhas é ainda maior o risco quanto mais velhas são portanto o ideal mesmo é vocês esterilizarem mal elas estejam prontas normalmente a partir dos 6 meses de idade certos veterinários fazem só a partir dos 7 meses para elas estarem completamente desenvolvidas vocês podem esterilizar até 1 ano e meio 2 anos apenas 3 anos para mim pessoalmente na minha opinião pessoal já é uma idade um pouco mais para avançada para esterilizar já há ali alguns riscos então 3 anos para cima é que para mim é uma opção realmente que eu não tomaria tanto é que eu não tenho as minhas coelhas esterilizadas mas devo-vos dizer também que quanto mais velhas as coelhas forem menos comportamentos a nível hormonal como estes que eu acabei de referir elas vão ter é cada vez menos frequente porque elas já não estão tão aceleradas vocês também têm que ver que na natureza os coelhos não costumam aguentar tantos anos porque lá está são presas e no mundo natural eles são constantemente apanhados por predadores e também outros fatores como a alimentação e a abundância de feno e outro mundo completamente diferente do mundo dos coelhos domésticos portanto na natureza os coelhos chegam até aos 2 anos de idade no máximo e por isso é que eles são tão frenéticos para reproduzir e nos coelhos domésticos eles vivem até 9, 10, 12 anos eles cada vez mais vão vivendo cada vez mais anos porque têm cada vez melhores condições de vida condições de alimentação e eles têm realmente cuidados veterinários por isso é que duram tanto tempo felizmente alguns conceitos que eu vos posso dar para coelhas que estão com estes comportamentos estão a sofrer muito a nível hormonal estão muito obcecadas para ter ninhadas e vocês realmente não querem ou não podem esterilizar é então vocês darem muitos entretenimentos aos vossos coelhos e darem muita atenção especial nesses momentos seja mudar o espaço deles especialmente dar-lhes mais tempo de liberdade se eles forem livres dentro de casa é essencial e é perfeito muitos brinquedos é essencial brinquedos novos brinquedos diferentes brinquedos interativos é essencial para este tipo de coelhinhos que estão realmente a passar por estas fases hormonais mudar os novos de sítio mudar o espacinho deles mudar tudo de sítio pôr cheiros novos entretenimentos novos é essencial para eles manterem a mente e o corpo ativo essas são então algumas dicas que podem realmente aliviar o vosso coelhinho tanto mentalmente como emocionalmente e fisicamente dar-lhes muito exercício é essencial eles realmente têm muita energia acumulada como eu já expliquei na natureza eles estão constantemente a reproduzir portanto vocês podem ter um bocadinho noção da energia que eles têm ali acumulada desse tipo de atividades que eles não estão a fazer nas nossas casas não é verdade eles não estão propriamente na natureza a reproduzirem-se loucamente por isso temos que ter em atenção a esse tipo de energia e realmente dar-lhes muito espaço para eles libertarem ao máximo este foi então o vídeo de hoje espero que tenha sido útil espero que vocês tenham entendido um pouco sobre os cios das coelhas que não é na verdade um cio elas não têm cios elas estão constantemente no cio porque lá está estão sempre prontas para reproduzir tenham isso em atenção deem muito muito tempo livre aos nossos coelhinhos para eles libertarem essa energia e principalmente deem muita atenção aos coelhinhos que estão a passar por essas fases difíceis se vocês tiverem dúvidas já sabem é só comentar aqui em baixo que eu respondo a quase todos os comentários sigam-lhe nas redes sociais que estão a passar aqui na tela eu comunico muito por lá podem mandar fotografias vídeos podem tagar nos stories arroba 101 coelhinhos eu comunico mesmo muito por lá pela página do instagram por isso sigam não se esqueçam também de deixar o vosso like neste vídeo é uma forma gratuita de vocês apoiarem aqui o canal completamente gratuito não vos vai acontecer rigorosamente nada só vai fazer com que a nossa família cresça cada vez mais por isso se vocês querem apoiar o canal deixem o vosso like e este foi o vídeo espero que vocês tenham gostado e vemos nos próximos vídeos tchau 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 Obrigado.